Pesados, 105 quilos No córner vermelho Representando a Academia Pernstein Daniel Tadeu E o seu adversário do córner azul Representando a Academia CDLKS Jonathan Junior Muito bem senhoras e senhores Decorando que essa luta acontece na divisão Até 105 quilos Previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável será Rodrigo Ciborne O árbitro responsável será Rodrigo Ciborne A vitória rar E aí E aí E aí E aí Professor 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 . . . A CIDADE NOVA Vamos lá. 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 Vamos lá.